Olá a todos que nos assistem, estamos começando mais um ponto a ponto no 7º Congresso Espírita Paraibano com o tema central, a grandeza da vida. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Roberto, carinhosamente conhecido como Dr. Roberto. Seja bem-vindo, Dr. Obrigado, Mário, é uma alegria estar aqui. E nós vamos conversar com o Dr. Roberto sobre a gênese da vida, segundo a ciência e a doutrina espírita. Estamos num momento extremamente importante, onde precisamos entender as bases da nossa vivência no planeta Terra. Nessa grande mãe que nos acolhe profundamente. Entender isso faz com que a gente esteja mais consciente da nossa encarnação. Então, doutor, o que é Deus na opinião dos Espíritas? Segundo o que foi respondido na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Ou seja, tudo o que existe no universo, seja de natureza física ou que tenha uma natureza inteligente, teve a sua origem nessa causa inicial, a que chamamos de Deus e que muitos chamam de qualquer outro nome, como Jeová, Alá, ou seja, consciência cósmica, força emanante do todo Criador. Isso é o que nós chamamos de Deus. Isso é extremamente importante a gente entender, não é? Nessa concepção da relação com a espiritualidade. E aí a gente fica compreendendo essa grandeza do universo e a ciência cada vez mais tem nos trazido informações. Como a doutrina espírita, doutor Beto, compreende qual a origem da formação do universo? A doutrina espírita coloca a origem de todo o universo nessa causa que é Deus. Mas a ciência, ela traz novos conceitos que em alguns pontos se aproximam. Por exemplo, o estudo da cosmologia diz que o universo se originou através de um fenômeno chamado Big Bang. Isso ocorreu há mais ou menos 14 bilhões de anos. E que de lá para cá esse universo está em um contínuo processo de expansão. As diversas teorias que existem para tentar explicar a origem da vida no planeta Terra, elas trazem um pouquinho de cada coisa, de cada conceito, e que eu acredito que se somarmos um pouquinho de cada uma delas, poderemos chegar nessa causa primeira, nessa inteligência suprema, que está contida no Livro dos Espíritos. Então, Deus é essa causa primeira e é nela, nesta causa, que a doutrina espírita coloca a origem do universo. E aí a gente fica nessa busca desse entendimento, já compreendendo como o senhor trouxe, o que é Deus, como se originou a formação do universo. E aí uma pergunta importante, até para que a gente possa aprofundar esse tema, como a gente pode entender, nas informações que a doutrina traz, sobre como vieram os primeiros habitantes da Terra? É outro ponto importante que a doutrina espírita nos esclarece e traz conceitos parecidos com o que a ciência nos fala. Então, diz André Luiz, não, Emmanuel, num livro fantástico chamado A Caminho da Luz. Este livro, Emmanuel, traça e revela a trajetória evolutiva da formação do nosso planeta, das raças e do indivíduo. Então, ele coloca o seguinte, que há bilhões de anos, quando os mares estavam em ebulição, os mares quentes, as forças da natureza estavam se acalmando, quando o sol foi construído pelas inteligências siderais e passou a iluminar o nosso planeta Terra, Jesus, como expressão do seu amor, que é infinito, que é o verbo divino, ele reúne na espiritualidade as forças cósmicas e uma nuvem dessas forças cósmicas, ele envolve todo o planeta. Então, dali a um certo tempo, forma-se, nos seios do oceano, em toda a crosta planetária, uma substância viscosa e gelatinosa chamada como protoplasma. Então, o protoplasma continha, contou o germe de toda a expressão de vida material no planeta Terra. E, a partir daí, ele foi se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos, seguindo as leis da evolução, que hoje são propostas pelas descobertas científicas, como, por exemplo, as duas hipóteses mais importantes que explica quando começou a origem do ser vivo na Terra, diz exatamente que foi uma hipótese extraterrestre, ou espacial, vindo de outros pontos no universo, ou então a teoria da evolução bioquímica molecular. Nessa teoria extraterrestre, através dos meteoros, ou de esporos que traziam pelas radiações cósmicas ou pelo universo, iniciaria a vida no planeta Terra. E a outra hipótese da evolução molecular é que os compostos inorgânicos, os compostos orgânicos, eles seriam um produto da evolução dos compostos inorgânicos. Então, carbono, oxigênio, nitrosênio, iriam evoluindo para se transformar em proteínas, carboidratos, que são os açúcares, e aí geravam a vida. E, tendo as condições ideais, que seria água em estado lírico, compostos orgânicos e uma fonte de energia, aí teria o ponto de início de formação da vida e a formação dos primeiros seres. Se nós juntarmos esses dois conceitos, essas hipóteses científicas do surgimento da vida e o que Emmanuel revela no livro A Caminho da Luz, a gente observa que existem semelhanças em muitos pontos. Ou seja, aquela nuvem cósmica, de forças cósmicas, que iria gerar o protoplasma, mostra que algo vem de fora, desse universo imenso, formado aí há 14 bilhões de anos. E uma vez que ela se deposita e forma essa massa gelatinosa que é o protoplasma, a partir dali, através das leis conhecidas do processo evolutivo, os seres vivos foram se desenvolvendo. E Emmanuel coloca que o primeiro ser vivo que já habitou na Terra são as células albuminoides, semelhantes a uma ameba, como se fosse uma ameba. É o princípio da vida material primitiva na Terra começou através das células albuminoides. E aí a gente vê, doutor, na sua fala da grandiosidade que é a Terra, a grandiosidade que é a vida, nessa complexidade de um ser minúsculo aos nossos olhos e todo o potencial do amor, que é Deus, para trazer toda essa dinâmica bendita para a nossa vida. E esse conhecimento que a doutrina traz, desde o início, do entendimento das primeiras reações de vida no planeta, nós chegamos aos espíritos. E dentro dessa concepção, dessa dinâmica da vida, como a doutrina nos traz o conhecimento, doutor Beto, de como surgem os espíritos? A doutrina espírita, ela diz o seguinte, em um determinado momento, essa causa primeira, essa inteligência suprema, cria o princípio inteligente na simplicidade da sua constituição e na ignorância do seu destino. Como ela diz, simples e ignorante, porque ela ignora o seu futuro, ela é simples na sua constituição, mas traz em si, em germe, todas as potencialidades divinas para serem desabrochadas e desenvolvidas ao longo dos bilhões de anos da sua evolução. Acreditamos que isso daí vai começar exatamente no momento da formação do protoplasma, mas, dizemos, o protoplasma é o início da vida material, enquanto que o princípio inteligente é vida espiritual, são princípios diferentes. A gente devemos dizer que existem três princípios constitutivos no universo, o princípio material, o princípio espiritual e acima dos dois, Deus, que é essa causa suprema. Então, não dá para dizer, nem a doutrina espírita tem essa resposta, e quem aventurar seria muita audácia de dizer o momento que Deus criou o Espírito. O que podemos dizer é o seguinte, a partir de um determinado ponto, aquele princípio inteligente, simples e ignorante, iniciou a sua trajetória de aprendizado evolutivo. Nessa busca de valorização da vida, nessa busca desse entendimento profundo da gênese da vida, alguns livros da própria codificação, como o André Luiz, ele traz essa questão, doutor, da preparação para a reencarnação. E aí, a gente tem uma pergunta interessante. Qual o momento exato do início da vida do Espírito reencarnante? Como é que isso acontece? Esta é a pergunta mais importante em termos de origem da vida que está na codificação espírita. É a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou em que momento a alma se une ao corpo físico? A resposta está lá. O momento é na concepção, ou seja, na união do óvulo com o espermatozoide. E a partir daí, ele vai, é um laço, vai se apertando, esse laço fluído que ele chama, para que ele possa se complementar no nascimento. Então, o momento em que o Espírito realmente se une ao corpo físico é quando, é na fase da embriologia que a gente chama de zigoto, a união do óvulo com o espermatozoide. Ali ocorre a ligação inicial. Essa ligação inicial, ela ocorre por uma expansão do perispírito. O laço fluídico que Kardec fala na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, ele esclarece mais na frente no livro A Gênese, quando ele diz que o laço fluído nada mais é do que uma expansão do perispírito, do Espírito reencarnante. E inicia-se no momento da concepção. E mesmo que o Espírito esteja presente, ou que ele esteja à distância, ele passa a comandar e a influenciar o desenvolvimento da embriogênese, ou seja, do novo ser a partir daquele momento. Então, não existem dúvidas para nós espíritas que, inclusive, esse mesmo conceito é o mesmo da ciência. É no início da fecundação, no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide, da formação do zigoto, que é a primeira célula embriológica do ser vivo, que tem o início da vida humana. São informações ditas, por exemplo, a doutora Ana Dioli, da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de São Camilo, em Roma. É dito por Moury Pesso, que são os pais dos livros de embriologia clínica, que nós estudamos nas faculdades de medicina. Então, todos nós iniciamos a nossa trajetória evolutiva de uma encarnação. A pergunta foi específica, quando começa a vida humana? Ou seja, quando começa a encarnação? Começa na formação do zigoto, na concepção, na união do óvulo com os termatozoides. Dentro dessa temática, nós vimos, estamos, né, uma ação sempre de esclarecimento de valorização da vida, da importância da vida em todo esse contexto. Então, para quem possa estar nos assistindo, e uma das temáticas que nós já conversamos aqui com outros companheiros de doutrina, e toda uma demanda para que a gente possa entender as bases da vida, doutor Beto, então a gente poderia dizer, dentro dessa dinâmica, que, por exemplo, a pílula do dia seguinte, ela seria abortiva? Com certeza, porque a pílula do dia seguinte, ela, ou como qualquer outro método de anticoncepcional, ela só não é abortiva se ela impedir a concepção, ou seja, se impedir a fecundação, se impedir a união do óvulo com o espermatozoide. Mas o que é que acontece? A pílula do dia seguinte, ela é utilizada após uma relação sexual em que a mulher não tem certeza se ela ou não usou o preservativo, ou se ela não tomou anticoncepcional, ou então ela não está preparada e está com medo de engravidar. Aí, podemos fazer a pergunta o seguinte, e se ela estiver ovulada no dia anterior? Porque o espermatozoide, ele tem 72 horas de sobrevida, é o tempo que ele leva do percurso que ele vai lá desde o canal vaginal, atravessa o útero, entra pela trompa de falope e vai em direção à poção final, em direção ao óvulo. Essa é uma trajetória. Quando chega lá, se tiver óvulo, fecunda. Se não tiver, em 72 horas, ele morre reabsorvido. Então, se a mulher e o óvulo têm uma sobrevida de 12 horas, então, se ela tiver ovulado antes e se o espermatozoide tem 72 horas, é possível que já ocorra a concepção naquele momento. Então, ela vai tomar a pílula do dia seguinte e depois e não vai mais resolver. E as estatísticas mostram o seguinte, que quando a pílula do dia seguinte é tomada nas primeiras 6 horas, tem uma eficácia de 90 e poucos por cento. Se for 12 horas depois, vai caindo, vai caindo. Em 72 horas, a eficácia é quase nula. Por quê? Porque esse foi o período que já pode ter encontrado a união do óvulo e o espermatozoide e ocorreu a fecundação. A partir daquele momento, ela praticamente pouco age e se ela agir, ela vai se transformar em abortiva pela alta carga de progesterona que ela contém e vai impedir a segunda fase que é o quê? Que é a implantação ou a anidação. Então, existe esse período que nós temos que ficar bem diferenciado no nosso entendimento. Ocorreu a fecundação, a união do óvulo e o espermatozoide no primeiro dia e a anidação ou a implantação daquele ser fecundado que vai ocorrer no endométrio do útero ocorre sete dias depois. Então, aquele zigoto vai se multiplicando e tem fase. É mórula, blacho, vai se multiplicando em células em altíssimas velocidades. E ele vai percorrendo na velocidade através dos cílios e a contração da trompa uterina até chegar cair dentro da cavidade uterina dentro do útero. Esse percurso dura sete dias. Às vezes, ele não chega lá e a gravidez fica nas trompas daquilo que a gente conhecido como gravidez tubária. Não se desenvolve. Romps tem que ser operado para se retirar. E quando chega no pós-sétimo dia que cai no útero, aí como se fosse uma ventosa, aquela massa de células que se chama já blastocício, bilhões de células ali, ela se impregna na parede do útero, ela cola como se fosse uma ventosa na parede do útero e a partir daquele momento já inibe outra evolução, existe toda uma produção de hormônios para fazer com que aquele ser fecundado fique grudado no endométrio e passa a se desenvolver. se houver uma carga hormonal que seja ofertada pela pílula do dia seguinte pode interferir nisso daí e aí não vai haver anidação consequentemente vai ser abortiva. Então esse esclarecimento é extremamente importante para que a gente possa entender a nossa responsabilidade com a vida. E nós precisamos nessa temática tivemos doutor Beto o ano passado toda uma movimentação e temos um grande trabalho com relação a microcefalia. Dentro dessa temática como a doutrina ver esse processo da microcefalia para que a gente possa entender e não criar tanto ideias equivocadas a respeito disso. bem partindo do nosso conceito espírita de que o espírito ele é independente da matéria e que todo o processo da embriogênese é comandado por ele está lá André Luiz coloca lá no livro Evolução em Dois Mões página 57 gravei bem isso aí que após a fecundação ou seja após a união do óvulo com o estomatozoide o espírito passa a comandar com a sua presença ou apenas com influência se ele estiver à distância todos os fenômenos endomitóticos no interior do óvulo o que é o fenômeno endomitótico é exatamente a formação a embriogênese formação do novo ser e isto e aí ele traça as bases do seu destino nós sabemos que o processo a reencarnação ele é um processo não é um fato isolado inicia-se o planejamento antes da fecundação até como é descrito na reencarnação de Sergis Mundo no livro Missionários da Luz inicia-se a ligação inicial na fecundação se complementa quando a criança nasce e se conclui se conclui nos sete anos de idade que é o tempo necessário para que o novo ser fabrica os elementos próprios que nesse período ele herda da sua mãe ainda e ali se sedimenta a reencarnação então a reencarnação é um processo é um processo todo esse processo ele é comandado pelo espírito então não existe nenhuma alteração biológica na formação do novo ser que não seja determinado pelos ascendentes espirituais a questão da microcefalia da anencefalia ou qualquer doença congênita que o bebê nasce ele está apenas no corpo físico refletindo uma necessidade educacional ou reeducacional daquele espírito que está renascendo pode ser expiação pode ser provação ou pode ser até uma missão mas toda toda a diferenciação celular que ocorre na embriogênese ao longo dos nove meses de gestação é apenas um reflexo das vibrações que estão no espírito se as vibrações estão em equilíbrio e harmonia a diferenciação vai promover um corpo saudável se existe desequilíbrios e desarmonias em qualquer setor do espírito da formação do espírito esse reflexo vai ser correspondente ao órgão lesado André Luiz fala que toda queda moral do indivíduo provoca uma certa lesão no corpo espiritual e esta lesão ela é herdada pelo indivíduo e transferida de existência em existência daí porque o indivíduo transfere ele transfere as suas desarmonias que ele traz da sua alma para o corpo físico e o corpo físico tem essa função é importantíssima de proporcionar o aperfeiçoamento da alma então essa ideia da complexidade que é a nossa vida o que nós trazemos as nossas heranças e aí doutor Beto a gente fica pensando até para quem não conhece a doutrina que tanto nos esclarece sobre os objetivos da vida a importância da gente entender que tudo tem um motivo tudo tem uma ordem tudo tem uma uma ordem que é as leis divinas então nada é por acaso isso não ocorreu como o doutor explicou a questão da microcefalia ou qualquer outro problema físico que possamos trazer tudo está dentro de uma construção que é por amor que é para aprendizagem podemos até dizer o seguinte porque foi que surgiu esse grande número de pessoas com microcefalia nesse momento acreditamos que foram um agrupamento de espíritos que tiveram oportunidade reencarnatória de poderem exteriorizar desequilíbrios desarmonias que tem o senhor para os espíritos ao mesmo tempo em que eles estavam espiando faltas ou compromissos de exequilíbrios do passado eles estão favorecendo o progresso da ciência e o desenvolvimento da própria coletividade e da sociedade isso é o que contém lá do que os espíritos disseram a Kardec quando falaram da lei de progresso as endemias as doenças congentas as malformações elas existem para ter esse duplo objetivo faculta ao espírito a oportunidade de expiar as suas faltas e ao mesmo tempo permite que os pesquisadores desenvolvam e acelerem o progresso da ciência isso mesmo e aí a gente fica né doutor Beto compreendendo e nos fortalecendo nessa dinâmica do bem viver e uma pergunta que eu acho que é extremamente importante para quem está nos ouvindo para nós reforçarmos a certeza do lugar e do porquê nós estarmos aqui doutor Beto qual a finalidade da encarnação né porque que nós viemos e estamos nesse planeta qual o objetivo dentro dessa grandeza da vida qual o objetivo da reencarnação da encarnação esta é a pergunta 167 do livro dos espíritos qual o objetivo da encarnação então é expiação entenda expiação não é apenas sofrimento não expiação é você vivenciar as consequências os efeitos das escolhas que você fez na vida e as causas estão lá atrás então expiação é isso aí é progresso progresso do próprio do próprio espírito e o progresso da própria humanidade ou seja então o objetivo da encarnação da do espírito encarnar é exatamente ele poder progredir progredir adquirir adquirir conhecimento então ele tanto pode expiar ou seja é vivenciar as consequências equivocadas do seu eu ele está refazendo o seu passado e ao mesmo tempo adquirindo novos conhecimentos como ele pode também apenas estar adquirindo novos conhecimentos sem estar dentro dessa lei de causa e efeito gerando passando pelas consequências do passado ele está exatamente adquirindo as experiências necessárias a sua própria evolução então o objetivo da encarnação do espírito a gente nós poderíamos complementar essa resposta da pergunta 167 com duas respostas uma do doutor Bezerra de Menezes do livro entrevistas e outra de Emmanuel do livro O Consolador então o doutor Bezerra de Menezes diz no livro entrevista o seguinte que de todos os bens que a providência divina nos faculta e nos oferta o corpo físico é o mais importante de todos por quê? porque através do corpo físico que nós vamos adquirir as experiências necessárias para o aprimoramento e o progresso espiritual então nós necessitamos do corpo físico nós não dependemos do corpo físico o espírito não depende do corpo físico porque ele progride também em outras espécies mas ele necessita do corpo físico no estágio inicial do seu processo evolutivo e aí no livro O Consolador perguntou como é que o espírito adquire experiência porque nós vimos conforme o livro dos espíritos o objetivo da encarnação Dr. Bezerra diz que é com o corpo físico o bem mais importante se adquire as experiências e Emmanuel vem nos dizer que é trabalhando e sofrendo lutando e morrendo que o espírito vai aprendendo as experiências necessárias ao desenvolvimento ao seu próprio aprimoramento espiritual ao seu desenvolvimento evolutivo então as informações se complementam se complementam para que nós entendemos que a encarnação ela é necessária no estágio evolutivo em que nós nos encontramos e depende depende de cada um de nós transformar essa encarnação a atual encarnação numa oportunidade de libertação ou então ainda numa malha de aprisionamento conforme as escolhas que cada um fizer na existência atual e o direcionamento que der a sua vida então diante desse esclarecimento trazido por Dr. Beto da importância de estarmos atentos aos objetivos da vida de estarmos atentos a grandeza da vida então que possamos dar valor Dr. Beto dia porque ela é muito rica o que o senhor gostaria de deixar de mensagem a todos que nos assistem com relação a valorização da vida eu gostaria de dizer o seguinte nós estamos no melhor da nossa posição evolutiva cada um de nós e que esta existência ela representa talvez a mais importante de todas por quê? porque nós estamos vivenciando um período de transição e aqueles que forem conseguirem serem fortes e fiéis até o fim como disse Jesus herdarão a terra para continuar o seu processo evolutivo muitos espíritos estão tendo a última oportunidade reencarnatória no planeta terra se não souberem valorizar vão continuar o seu processo evolutivo mas não mais aqui devido ao próprio progresso e evolução dos mundos então que cada um de nós se conscientize de que esta encarnação é a mais importante e que depende sim dele depende de cada um de nós darmos o direcionamento ao nosso processo evolutivo daqui para frente a doutrina espírita tem essa grande função de proporcionar um esclarecimento sobre o sentido da vida de onde viemos o que estamos aqui e para onde nós vamos e a partir do momento que nós nos conscientizamos que a responsabilidade da nossa evolução depende única e exclusivamente das atitudes e das escolhas que nós fazemos nós assumimos dentro do processo evolutivo aquilo que se chama evolução consciente é uma ideia nova? É não ela já foi dita por Paulo Guitasso lá no passado quando ele disse desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos que o Cristo te iluminará ou seja chegou o momento de despertarmos do som do letágio da nossa ignorância para que as luzes divinas do Cristo iluminem a nossa vida e possamos ser herdeiros de nós próprios construtores dos nossos destinos e conquistar a nossa felicidade mediante as escolhas acertadas que fizermos em coerente com as leis divinas que é a lei do amor proposta por Jesus há quase dois mil anos doutor Beto muito obrigada pela sua presença aqui no Ponto a Ponto pelos seus esclarecimentos né e nós ficamos aqui felizes em poder juntos estarmos trabalhando por esse mundo melhor e valorizando como disse doutor Beto o agora porque agora é o que temos de mais importante e a grandeza da vida ela está nos pequenos momentos como nos grandes momentos basta que a gente abra o coração e veja para que a força divina do amor esteja conosco um abraço a todos e até o próximo Ponto a Ponto abraço obrigado